Ai, que legal, no reencontro. Eu vou apresentar a minha tela, porque os recursos do Microsoft, eles funcionam melhor do que o do Google, porque eu fiz a minha apresentação através dele. Eu vou apresentar a minha tela, porque eu fiz a minha apresentação. Obrigada, Paulo. Professores, vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim. Sim, tá bom, então. Deixa eu perguntar para o Paulo, que eu acho que ele precisa gravar. Vou perguntar se ele já está fazendo isso, só um segundinho. Ah, então tá bom. Obrigada. Então, vou apresentar a minha tela. Oi? Aquele nome não está no modo de apresentação. Sabe quando é isso? Agora você vai abrir e ele vai ficar legalzinho. E agora ele vai... Está perfeito. Perfeito? Obrigada. Bom, então, eu vou começar. Eu primeiro gostaria de agora agradecer formalmente a presença de todos os professores da banca. Agradecer a presença dos convidados também. Professor Ricardo Fabrini, professor meu orientador, Arthur Matucchi, professora Rita, do Programa Prolan, e o professor Milton Sogabe, da Unesp. Eu me chamo Jaqueline Santos Macena Lima, mas eu escrevo como Jaqueline Macena. Esse é o nome que eu uso. E a minha dissertação tem como título Museus Virtuais, Desafios, Percepções e Potencialidades. E aí eu trago esse tema dos museus virtuais, porque essa tríade de tecnologia, educação e arte sempre foi algo muito presente na minha vida como pesquisadora, como acadêmica, como professora. Como eu tinha mencionado antes, já faz 15 anos que eu dou aula de arte no ensino regular. Atualmente eu estou também como coordenadora da área de arte do Colégio Bisconde Porto Seguro. Então, eu acho que é muito importante a gente levantar essas reflexões, né, a respeito de como a gente está utilizando a tecnologia, como que a gente pode usar isso a favor da transmissão da arte. Então, no meu resumo, eu falo sobre isso, sobre o fato dos museus virtuais, no começo da sua existência, potencializarem os tradicionais e aí, de repente, com o avanço das tecnologias, tecnologias que iniciam ali no século XX e passam para o século XXI, eles começam a tomar novas roupagens, novas maneiras de se apresentar na virtualidade. A própria sociedade também passa a quase que coabitar, né, o virtual, o universo virtual, digital, que tomam uma proporção muito maior a partir do século XXI. Então, a ideia é que a dissertação analisasse esses progressos, né, acerca desse recente modelo de museu e entender como que ocorrem os fenômenos perceptivos, as fruições, né, como que a transmissão da obra de arte, da imagem digital, através dos museus virtuais, propicia, né, esses fenômenos perceptivos no ciberespaço, nas cibercomunidades e aí, de repente, trazer mais, uma contribuição maior para esse estilo, para esse lugar, né, do entendimento de como que os museus virtuais se encontram na virtualidade, nesses locais desterritoriais. Então, falando um pouquinho sobre a minha par, e para fazer essa introdução, eu tinha colocado no meu primeiro capítulo uma trajetória sobre a própria tecnologia e sobre a própria internet, né, como que ela chega, então, na sociedade, qual que é o papel da internet, das instituições, das máquinas, e aí, sabiamente, a professora Carmen falou, olha, eu acho que a gente pode só mencionar isso na introdução, porque, afinal de contas, seu trabalho é sobre museus virtuais. E aí, essa reflexão, então, vem para a introdução, aonde eu falo sobre essa transição, né, da internet, da tecnologia, entre o século XX e o século XXI, como que o mundo veio recebendo esse ciberespaço, as ciberculturas, através das constatações do teórico Pierre Lévy, como que a internet foi propiciando a expansão da arte, os meios de fazer a arte, de pensar a arte, de comunicar, de torná-la presente, como que as redes de comunicação tornaram indispensável essa propagação da arte, como que funcionou esse alcance da educação, utilizando esses recursos tecnológicos, como que ela se adaptou às condições digitais, como que foi o papel das máquinas, das redes sociais, das instituições museológicas, nos ambientes virtuais. Depois eu falo sobre a pesquisa, habitar um lugar dialético, né, do uso das tecnologias, trazendo as cibercepções, que foi o termo que a gente chegou depois, ali no terceiro capítulo, através do teórico Roy Ascot, e evidenciando essas potencialidades e também alguns equívocos das nossas expectativas sobre os sistemas, né, porque tem coisas que a gente assimila, porque parece que aquilo é o que está demonstrando, mas na verdade pode ter um entendimento mais aprofundado. Eu não posso ocultar aquele tracinho azul. Ai, obrigada, professor. A gente está aqui, eu entro na fala. Bom, então, eu chego então a esses três capítulos, esses três capítulos seguindo a metodologia que também foi sugerida pela professora Kahnem durante a qualificação, aonde eu falo sobre os museus, né, o que são os museus, como que eles funcionam como instituições, quais que são, o que é esperado desses museus, depois eu avanço para o que são os museus virtuais, e aí eu chego num modelo de museu, que é um museu virtual nativo, então ele não possui o seu referencial no plano territorial, e aí eu chego a umas características e tipologias dos museus virtuais. No segundo capítulo, eu analiso os principais museus que nós temos ao redor do mundo, como o Museu do Louvre, Dorsai, Metropolitana, MoMA, depois eu analiso projetos que já estão, que já avançaram, que são consolidados a respeito dos museus virtuais, como o Projeto Era Virtual, que é brasileiro, e o Google Arts and Culture, que é mundial, e aí eu chego em um museu que tem um formato de apresentação bastante interessante, que é o MAR 360, o Museu de Arte de Rua de São Paulo, que foi criado durante a pandemia, a pandemia do vírus Covid-19. E aí, no final, eu falo sobre o capítulo 3, A Imagem Digital e Museu, falo sobre a dialética da imagem digital, o que ela tem para nos transmitir, as percepções que nós temos a respeito da imagem digital e a circulação através dos museus, os comparativos entre a apreensão virtual e a apreensão presencial, e como que as redes sociais têm funcionado como um espaço museológico, mais do que um local de transmissão de informações, e aí eu reflito sobre possibilidades futuras para esses museus. Então, no capítulo 1, eu falo sobre o desenvolvimento da instituição dos museus através do tempo, eu falo da historicidade desses museus, também um pouco levando em consideração a fala da professora Elza, que diz que o programa, ele tem a espinha dorsal, a historicidade, um programa sobre história da arte, então achei relevante, importante trazer esses dados, e através desses dados, aí eu faço uma relação com a própria arte usando novos suportes, que são os suportes que vêm dados, objetos eletrônicos, a partir do momento que a arte deixa de ser, de fazer parte apenas de suportes, que até o ortodoxo, só aqueles suportes que a gente conhece, como pintura, escultura, modelagem, então, existe um momento em que os suportes eletrônicos também passam a ser usados, e a arte já não, ela ainda está objetificada, ainda é tangível, mas tem outras roupagens ali, através da transmissão do que aquela obra está tentando mostrar, e quais são as suas ideias. E aí eu também falo sobre as instituições demonstrarem interesses por esses novos modelos de arte. Então, eu falo sobre a arte que provém da internet, que depois ela é adquirida por um museu, como o Wittgen Museum, que adquire a obra do Douglas Davis, que é uma obra que está na internet, mas ela faz parte, então, do acervo do museu, e aí eu começo a falar sobre o que são esses museus virtuais, que são esses espaços que estão no ciberespaço, que são acessíveis através do ciberespaço, que propiciam a comunicação, que propiciam a demonstração da arte, o conhecimento através da internet, não somente da arte, mas também de outros tipos de assuntos também, muitas vezes históricos ou científicos e tudo mais. E aí eu falo sobre os museus nativos, que são experimentos, são projetos que ocorrem exclusivamente no ciberespaço. ciberespaço, então, eu comento sobre o museu virtualizado do MAM, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, só que diferente do seu referencial territorial. Ele vai acontecer através do aplicativo do Minecraft. E aí eu falo sobre outras possibilidades, de transmissão do conhecimento através dos ambientes digitais. eu falo um pouco sobre o projeto do Assassin's Creed, que tem uma... é um game, né, que ele tem um contexto histórico que foi criado através de especialistas históricos, que fazem essa curadoria de informações para dar em cima dessas informações, criar um jogo interativo, mas além desse jogo interativo, tem um passeio cultural também, que as universidades e as escolas estão usando em ambientes educativos. Então, isso também traz uma possibilidade de transmissão do conhecimento através dessas novas propostas, né. E aí eu chego, então, no final do primeiro capítulo, as características e tipologias dos museus virtuais, que aí, nessa pesquisa, eu cheguei na teórica Rosaria Henriquez, em 2005, que ela chega a três modelos que eu vou chamá-los de modelos de base, né. Os folhetos eletrônicos, eles são informativos sobre as instituições, eles são sites comunicativos ou para marketing, uma página de rede social onde a gente acessa para conectar informações sobre aquele espaço territorial. Depois, ela chega no segundo, que é o museu virtualizado. É um museu que, ele existe no plano territorial e aí ele é replicado no plano virtual. E aí, ele pode ser, exatamente, tentar ser fidedigno, né, através de fotografias panorâmicas que a gente pode transitar dentro dessas fotografias, mas ele também pode ser esse modelo que eu mencionei de, apesar de ter um referencial territorial, ser uma experimentação, que é o caso do jogo do Minecraft. E aí, eu falo, e aí ela fala sobre o museu virtual interativo, que é o terceiro modelo, com elementos originais, desconectados do plano físico, e aí, eu dou como exemplo o aplicativo aqui, o T-Art, e o UMA, o Universal Museum of Art, que não estão relacionados a nenhum espaço territorial, ou que se estão relacionados a um espaço territorial, que é o caso em algumas exposições, não todas, do Universal Museum of Art, ele vai reconfigurar aquele espaço, que é quando esse museu, ele pega a Catedral de Notre Dame e transforma em um espaço para exposição. E aí, a gente chega nessas tipologias de museus virtuais, que é como se eu pegasse essa pesquisa da professora Rosalina Henriques e ampliasse esse olhar, para entender que, de 2005 para cá, a gente tem muitas outras formas de encontrar diferentes tipos de museus virtuais, muitos deles relacionados às interatividades que a gente encontra nesses museus. Então, o museu de catálogo é aquele estático que tem o catálogo online, onde a gente vê as fotos, o que está passando, os vídeos, quase como um arquivo virtual para que a pessoa pesquisadora ou, enfim, de interesse possa acessar. Museu Histórico Virtual, que ele traz essa reconstrução de exposições do passado, que foi, por exemplo, o caso do Museu do Centro Jorge Poupidou, que refaz virtualmente da maneira que consegue aquela exposição do Les Imateriais, do Lyotard, do filósofo Lyotard, Museu Tradicional Replicado Virtualmente, então, essa simulação do espaço físico através das fotos panorâmicas, muito conhecido como o Tour 360 Graus, Museu Virtual Híbrido, que tem obras que são exclusivas do plano físico, exclusivas do plano digital, foi o caso do Wittman, o Museu em Realidade Virtual, que aí tem a sua própria modelagem digital tridimensional ou fotos panorâmicas acessadas, que aí, nesse caso, o diferencial é que o acesso, ele é pelo óculos de realidade virtual, então, tem essa interação, essa imersão, em que não se vê nada ao meu redor, né, eu estou vendo esse espaço virtual aqui, estou interagindo com ele. O Museu Vídeo Virtual, é um vídeo, ele está acontecendo, e esse vídeo, ele tem começo, meio e fim, os vídeos que eu encontrei, eles têm no máximo cinco minutos, é um trajeto que ele já está estipulado, mas, conforme a gente vai vendo o vídeo, a gente pode direcionar o nosso olhar para vários lugares, né, que estão aparecendo também, em 360 graus, dentro desse vídeo. O Museu Gamificado, né, que eu já expliquei, que foi o museu, que não necessariamente é um museu, mas, assim, propostas, que vêm tanto do Minecraft, que sim, está ligado ao museu, mas também essa proposta do game Assassin's Creed. Museu Virtual na rede social, usar a rede social como suporte para receber a arte ou para se comunicar. O Museu Virtual no Metaverso, que é a nova internet, né, que está aí, que a gente está falando sobre ela, principalmente desde a época da pandemia, já existe desde 2017, mas, assim, teve uma atenção muito maior nesse período de dois, no começo de 2021 adiante. Museu Virtual na dimensão física, que é a exposição nos espaços físicos de obras que habitam o ambiente digital. E o Museu Virtual através de aplicativos. Então, a gente baixa o aplicativo nos nossos aparelhos, smartphones ou tablets, e através deles que a gente tem esse acesso ao conteúdo do museu, aos museus e às obras que fazem parte do acervo dos museus. No capítulo 2, eu analiso os museus, como tinha falado antes, os museus, assim, mais reconhecidos do mundo, e tento entender quais que são os acervos, as interatividades, o que a gente consegue acessar nesses museus através dos ambientes virtuais, através do ciberespaço. E aí, aqui eu anotei, de maneira resumida, os destaques, né, que eu encontrei nesses museus. Então, por exemplo, o Museu do Lugo, ele menciona que ele tem uma utilização de óculos em realidade virtual no espaço do museu, e tours 360 graus. Só que, por exemplo, essa realidade virtual do espaço do museu, ela não está presente no ciberespaço, para que a gente possa acessar essa exposição que foi preparada para o uso do óculos em realidade virtual. Então, isso foi o momento que eu pensei, poxa, é uma crítica, né, se a gente tem uma possibilidade de visitar uma exposição através da tecnologia, o ideal seria que ela tivesse a disposição do público na internet. Porque, se é uma obra eletrônica ou mesmo virtual, não teria essa necessidade, né, da pessoa ir até o ambiente do museu para usar o óculos virtual, para acessar a exposição. Então, foram algumas das reflexões que eu tive nesse momento. O Museu do Orsay também tem tours, 360 graus. o Metropolitan Museum, ele tem uma obra que está disponibilizada, então, assim, não é só uma visitação ao museu, mas é uma visitação, uma obra original que está disponibilizada no Google Arts and Culture. Já o MoMA, por exemplo, foi um museu que me surpreendeu, e eu devo dizer negativamente, porque ele é um museu que ele é bastante atualizado, é um museu, museu, né, de arte moderna de Nova York e sempre trouxe muitas propostas inusitadas, né, no decorrer da sua existência, mas quando ele apresenta uma interatividade no ciberespaço, ele apresenta uma interatividade que não difere às outras que a gente já está acostumado a ver aí desde 2005, né, que são os tours, 360 graus e os catálogos de fotos estáticas. A mesma coisa o British Museum. Aí eu chego no Ohara, lá no Japão, né, e aí ele, além de ter esses tours 360 graus virtuais, né, dentro do seu ambiente, e assim, tours que foram preparados para o ambiente virtual, o que é diferente das fotos panorâmicas. Além disso, ele proporciona uma outra interatividade que eu achei muito interessante, que é a possibilidade de visitar o museu numa presença virtual mesmo. Eu vou fazer um grupo de pessoas que estão interessadas em visitar o museu, e aí eu vou fazer um caminho por esse museu através de videochamada, com horário marcado, com a possibilidade de conversar com os educadores que fazem parte desse museu. Então, já é, apesar de ser um tour guiado, né, conduzido pelo setor educativo, já é uma forma diferente de fazer essa visitação. o MASP também tem exposições em realidade virtual, é bastante eficiente, bastante informativo, inclusive, em comparação a museus como o Louvre, o Dorsai e o Metropolitan Museum, que é muito similar também ao projeto Era Virtual e ao que o Google Arts and Culture nos proporciona, sendo que a visitação no MASP e no projeto Era Virtual são muito parecidas, porque a gente tem uma imersão que está relacionada a ver todas as obras que ali estão expostas, as informações a respeito delas, tem uma questão de ambientação usando o áudio, né, ao redor, a gente vai andando, vai caminhando e vai recebendo as informações como se a gente estivesse utilizando um áudio guia e aí, interessante, o Google Arts and Culture, ele tem muitas interações também, principalmente no seu, no seu aplicativo, e aí as interações do Google Arts and Culture elas estão super alinhadas com as interações que a gente vê a geração Z, a geração Alfa utilizando no seu dia a dia, então, trabalha com realidade virtual, trabalha com filtros, trabalha com a transmissão do conhecimento através dessas novas possibilidades de interatividade. O Whitney Museum, ele tem, a gente, ele é um museu híbrido, né, então, ele foi, assim, um museu muito interessante, porque ele tem obras que são específicas do plano virtual que estão apresentadas lá, no próprio museu, fisicamente, a gente também tem acesso às obras que são específicas da dimensão virtual, ele foi um dos primeiros museus a adquirir, por exemplo, NFTs, então, ele já está com um olhar, né, para a Web 3.0, além disso, foi o museu que adquiriu essas obras que existiam já desde a Internet Art, então, assim, é um museu que foi bastante satisfatório ver tudo que ele tem a oferecer para nós, né, e aí eu cheguei no Mar 360, que ele traz a arte de rua para a virtualidade, então, ele pega a cidade de São Paulo, os grafites que estão ao redor da cidade de São Paulo, que é uma cidade imensa, que é uma cidade muito grande, e pega, não todos, é claro, mas vários artistas que fazem parte da arte de rua, que a gente sabe que é uma arte que é valiosíssima, que ela é acessível, que ela transmite linguagens que estão relacionadas à população, e reúne essas informações e coloca num museu virtual, que, além de tudo, não está seguindo a apresentação que os museus virtuais, os turos virtuais fazem, essa coisa de eu vou replicar o ambiente territorial que eu sempre vi, que é o chão, a parede, o céu, né, então, ele não faz isso, ele traz uma esfera com vários botões, onde, através desses botões, eu vou até uma localidade da cidade, que pode ser das cinco regiões da cidade de São Paulo, e ali, apertando aquele botão nessa esfera, eu clico e entro para ver um grafite que está em qualquer lugar da nossa cidade, então, achei ele muito bacana, aliás, comentários à parte, eu estou usando ele para ensinar sobre a arte de rua para os meus alunos de sexto ano, e aí, eu chego também no centro de Jorge Pompidou, que faz essa reconstrução histórica com uma documentação riquíssima sobre a exposição dos imateriais de 1985 do filósofo Lyotard. E aí, no capítulo 3, eu começo a falar sobre a imagem digital e o museu, sobre como que a imagem digital ela interfere, e ela tem um papel muito significativo na nossa formação como sociedade, porque o Hans Belting fala, as imagens mentais e físicas irão se misturar enquanto continuamos a atribuir às imagens a esfera da vida e atribuir à vida as mídias em nome de suas imagens. Então, elas são, segundo ele, carregadas de poder político. Elas interferem na imaginação e na memória coletiva. As imagens, se já fazem isso e, conforme o tempo vai passando, quanto mais a gente tem acesso às tecnologias e quanto mais o nosso olhar vai para as tecnologias a todo instante, quer dizer, eu tenho aqui o meu celular e eu estou o tempo inteiro olhando imagens digitais, mas esse movimento continua acontecendo. elas se endereçam à imaginação dos nossos corpos, cruzam o limiar entre as imagens visuais e as imagens virtuais, as imagens vistas, as imagens projetadas. Então, elas estão a todo instante se comunicando conosco, estão nos atravessando, estão trazendo comunicação, entendimento e, assim, elas inspiram e são, na mesma medida, inspiradas por imagens mentais em seu livre fluxo. Assim, as representações internas e externas são estimuladas a se misturarem. E aí, ele fala sobre esse papel importante da imagem e o como elas são capazes de realmente conduzir o nosso pensamento e o nosso entendimento. E aí, para fazer um contraponto ali, porque, afinal de contas, a gente está falando da imagem digital, muitas vezes elas são reproduções. E eu trago como contraponto o que o Benjamim fala, que mesmo a reprodução mais perfeita de uma coisa, ela se perde o aqui e o agora da obra de arte, a sua existência única no local em que se encontra. Para a gente entender que a imagem digital como reprodução, ela não vai substituir uma, por exemplo, obra de arte física que possui sua relevância, sua importância, sua aura. história, né? E aí, ai meu Deus, esse aqui não é um... É isso mesmo? Não? Deixa eu só dar uma olhadinha, gente, que eu acho que eu peguei outra aqui. Eu acho melhor resumir um pouco. Tá bom, então eu vou finalizar. Bom, é que esse slide ele não funciona para o que eu estou querendo dizer, mas tudo bem. Então, a gente chega nos fenômenos perceptivos através do Fernando Lopes, que ele fala que a imagem digital, ela tem a sua própria percepção, a sua própria aura digital. E essa aura digital, ela é um fenômeno que ocorre através da mediação que o indivíduo tem com a peça digital ali. E ela é diferente, né? Dessa aura que o Benjo Amin traz. Então, ele defende bastante esse aspecto da aura digital e fala que os fenômenos ritualísticos também que o Benjo Amin estava defendendo até então, são fenômenos que de certa maneira também ocorrem quando a gente vai ao alcance da imagem digital e também quando a gente se projeta na virtualidade através do nosso login, da nossa senha. Então, ele nos convida a nos despirmos do academicismo, de entender que a reprodução ou de pensar que a reprodução ela é apenas uma reprodução, ele nos convida a passar a ver a reprodução ou também as imagens originais como imagens que também possuem a sua aura. E para finalizar, o Roy Aspott ele fala sobre a cibercepção, né? A cibercepção é esse fenômeno de entender que a imagem digital ela tem as suas próprias características e as percepções que vão vir dela são únicas, são exclusivas dos ambientes digitais e que elas também vão nos mover como indivíduos, também terão a sua dialética, também terão as suas fruições e aí ele fala sobre esse assunto e traz esse novo termo, né? Que é da cibercepção correspondente à chegada às imagens virtuais através desse ambiente digital. Aí eu falo sobre as interatividades e possibilidades, né? Dessa, desse comparativo, né? Entre o que é físico e o que é digital quando a gente está falando sobre a reprodução. E aí a presença digital como havia informado como havia falado ela potencializa o interesse, né? Por vezes pela própria busca pela presença física então eu vejo um quadro vejo o quanto ele é interessante de repente me desperta uma vontade de encontrar esse quadro essa escultura enfim, essa obra de arte presencialmente e que o dispositivo ele transcende as habilidades orgânicas naturais acessando campos inéditos dos sentidos humanos e aí eu trago esse comparativo, né? Entre ver a pintura da noite estrelada disponível ali presencialmente no MoMA e com o aparelho, né? Com a tecnologia a gente consegue chegar a detalhes que o olho não consegue ver que são essas tramas da tela aonde que a tinta alcançou aonde que não alcançou então tudo isso é muito interessante de conhecer mas reforço que está longe de substituir a experiência física e aí eu chego no final do capítulo falando sobre a imagem digital e o museu e aí eu trago essas potencialidades o que eu chamo de potencialidades que é falar sobre a rede social como um lugar de transmissão da arte também como uma extensão da instituição do museu através dos seus perfis no Instagram ou no Facebook ou até mesmo agora mais recentemente no TikTok e aí eu menciono a performance que o artista Gustavo Borrá fez ali que teve toda uma movimentação a mídia também fez uma cobertura para entender o que estava acontecendo porque foi uma grande provocação utilizando linguagens que os museus até então não costumam utilizar essa linguagem do meme da brincadeira e tal que aí de repente se percebeu como uma performance realmente através das redes sociais eu até trouxe aqui o significado do hashtag museu virtual no Instagram é que eu achei que era muita coisa para mencionar mas é só uma curiosidade quando a gente coloca a hashtag museu virtual no Instagram o que a população traz o que as pessoas trazem de um modo geral é uma memória afetiva do passado eles trazem por exemplo brinquedos lugares que eles usaram no passado lugares que visitaram no passado tudo muito relacionado a essa memória afetiva e aí eu menciono sobre como que o museu vai lidar com as novas tendências que a gente está recebendo agora no século 21 como que ele vai lidar com a criptoarte com os NFTs se ele se lançará ao metaverso terá o seu referencial no metaverso como que vai lidar com o reconhecimento da obra de arte digital através da arte generativa usando linguagens de programação randômicas como Mid Journey Stable Diffusion entre outras então assim o artista agora está usando ele não está mais criando milimetricamente a própria arte mas ele está pegando bancos de dados para através desses bancos de dados criar novas artes então existe um forte embate na comunidade artística sobre isso e qual será o posicionamento do museu em relação a esse embate da comunidade artística e outras maneiras de utilizar a inteligência artificial para ampliar o alcance do museu através do ciberespaço até sugiro que agora nós temos ferramentas que criam avatáreas de interatividade junto às pessoas de repente o museu ele pode chegar ao WhatsApp que é um modo de comunicação que já faz parte da vida de todo mundo e já possui as suas próprias ferramentas de inteligência artificial como promover uma visitação através da inteligência artificial usando esses recursos da inteligência artificial e aí eu chego às minhas conclusões que foi extremamente importante extremamente relevante pesquisar as influências da arte na tecnologia vice-versa que é uma responsabilidade dos cientistas artistas das comunidades tecnológicas do nosso tempo foi muito desafiador fazer essa pesquisa porque a tecnologia flui num passo muito rápido então de repente a minha pesquisa ela tinha uma uma ideia ali em 2021 e em 2022 já mudou e em 2023 mudou de novo e aí eu chego e até mês passado eu já estava colocando eu estava colocando mais coisas né então assim é um fluxo constante e o registro ele existe mas em comparação a outras outras outros assuntos né que a gente pesquisa academicamente as pessoas que trabalham com tecnologias elas elas costumam trabalhar com tecnologias elas não param e falam deixa eu registrar isso aqui deixa eu fazer uma pesquisa acadêmica sobre isso então existe sim mas ainda assim é desafiador por conta dessa volatilidade né da pesquisa os museus virtualizados e seus referenciais presentes nas redes em muitos momentos eles reservam né as suas experiências digitais originais para serem realizadas dentro dos muros do museu quase como que um chamariz para fazer a pessoa vir até o museu físico né usar as interatividades tecnológicas para falar olha aqui eu tenho uma coisa muito legal eu tenho um negócio tecnológico aqui para você vir visitar o museu então acaba entrando um pouco na questão da espetacularização do uso das tecnologias então assim será que é legal usar a tecnologia de maneira espetacular né será que o ideal não seria realmente ir nesse caminho de transformar os museus mais tradicionais em museus híbridos né museus que tem as suas interatividades exclusivas lá do ambiente virtual e no plano do museu territorial não é que não vai ter o uso da tecnologia pode ter também então ó você está aqui no museu a gente tem aqui uma exposição em realidade virtual essa mesma exposição está lá na internet mas já que você está aqui você pode visitar então assim uma coisa mais ampla né aí eu falo que é um coerente o comparativo entre as experiências de visitação realizadas frente a obra original material e a experiência de visitação virtual porque se tratam de experiências distintas com as suas próprias condições características relacionadas às dimensões das quais fazem parte os museus tradicionais presentes na virtualidade fortalecem os seus referenciais físicos mas aí de novo né lá no primeiro capítulo eu menciono as dificuldades em relação à manutenção dessas apresentações a manutenção desses referenciais na virtualidade às vezes essas dificuldades não estão relacionadas somente à questão da manutenção mas também a aportes mesmo né para trazer projetos à tona por ideias por conseguir pagar pelas tecnologias através de investimento que é uma coisa que a gente sabe que é complicadíssima né no campo das artes da educação embora tenha sim mas para fazer um projeto grandioso é algo que demanda uma captação alta que a imagem digital cumpre o seu papel político de interferir na historicidade da imaginação coletiva assim como Belting comenta né na sua pesquisa as redes sociais pertencentes às instituições são ferramentas que levantam discursos significativos despidos de academicismos tradicionais e aí então eu faço votos para que as redes sociais continuem sendo utilizadas como espaços para o acontecimento da arte e que a gente precisa estar atento né para que para os próximos passos provenientes das relações que surgirão entre a arte o museu a tecnologia e o indivíduo contemporâneo através do ciberespaço e essa essa foi a minha apresentação muito obrigada por terem escutado e agora eu vou e essa última imagem que você mostrou nessas mãos é isso daí é de qual museu esse aqui é uma obra de um artista que trabalha com realidade aumentada isso chamado Neolíptios eles todos tem nomes diferentes porque são enfim os nomes que eles usam como artistas e o nome dessa obra se chama The Heart of Louvre Paris então ele faz essa essa realidade aumentada se dirige ao local do corredor aí do Louvre e ali ele dá o play para que ocorra essa essa demonstração da realidade aumentada que ele cria só que essa demonstração vai aparecer só no dispositivo ela não está lá de fato fisicamente então é uma é uma conexão entre o territorial e o virtual uma coisa que está acontecendo ao vivo mas não está acontecendo fisicamente está acontecendo virtualmente eu adoro essa imagem eu falei não preciso colocar ela porque eu acho ela muito interessante é é isso tá bom agora então pela ordem normal quem seria o primeiro a falar hoje acho que nós não estipulamos uma ordem não estipulamos não vou fazer assim eu vou colocar a câmera para cá que foi o que o Paulo pediu para que eu fizesse talvez a professora Rita professor e a de fora vocês importam eu falo por último sobre interunidades o protocolo então você a Rita a professora Rita depois o professor Milton e depois o senhor tudo bem talvez você sentar na cabeça você fica mais na tela é verdade você tinha falado obrigado bom então começo eu é isso tá bem então primeiramente protocolarmente eu também gostaria de agradecer pelo convite eu fiquei muito honrada tive algumas possibilidades de acompanhar a Jaqueline numa disciplina que eu ministrei e também Jaqueline eu acredito você ajudou a professora Elza no curso de ciência e arte não professora não acreditei é outra Jaqueline é outra Jaqueline né então achei que pudesse ter sido você mas enfim aqui é nos prolegômenos há muitos pontos em comum no seu trabalho e eu vou fazer aqui observações de três naturezas observação de percepção utilizando aqui um pouquinho do seu tema do seu trabalho observações de desafios e observações de potencialidades também fazendo assim numa ordem um pouquinho diferente eu não costumo me estender muito na fala eu sou bastante concisa e depois se você quiser eu mando para você as anotações pontuais que eu realizo porque eu entendo que uma banca ela é para uma troca e é para as coisas mais importantes que vão além do papel então eu começo na verdade parabenizando a você e ao seu orientador porque o seu trabalho ele tem diversos pontos positivos e eu queria começar com o esmero o capricho mesmo sabe com o que você fez o seu trabalho você isso é evidenciado na construção do próprio da própria pesquisa como um todo a formatação a escolha das imagens a preocupação em localizá-las porque as imagens falam eu que venho de uma área de jornalismo eu sei que as imagens elas não estão à toa então elas elas comunicam também outras coisas professor Milton me permita além do olhar então elas têm algumas coisas muito muito interessantes importantes a serem faladas e o seu trabalho teve muita felicidade neste ponto gente eu sou da moda antiga eu gostaria de dizer para você que eu imprimi todo o seu trabalho porque eu pedi anotar então eu sou realmente paleontolozoica então aqui está bem anotado para depois eu te mandar também achei que a originalidade do seu trabalho ele se apresenta tanto na escolha dos museus foi uma escolha bastante parruda eu cheguei até a pesquisar alguns trabalhos para assistir alguma coisa semelhante não no sentido de comparar mas no sentido de ver até que ponto você chegou e eu considero que você fez uma escolha desafiadora são 16 museus todos eles de muito potencial muitas opções e muitos desafios também com relação a isso quanto também a análise robusta dos aspectos que você escolheu para compor o seu corpus de pesquisa eu vou falar mais adiante um pouquinho disso eu também amei a ideia muito boa a ideia do glossário vou até lhe explicar por que eu trabalho com educação equitativa com educação inclusiva e eu entendo que a academia me perdoem os que não concordam eu também respeito isso que são diferentes de mim mas eu entendo que a academia ela deve ser o mais ampla possível acolhedora e o mais ampla possível cooperativa em que sentido em mostrar a pesquisa tanto para quem conhece muitíssimo como temos aqui especialistas presentes na banca como para quem não conhece e quer entender o seu trabalho eu entendo como uma das funções da academia levar a ciência à sociedade de uma forma muito mais abrangente do que hoje a gente faz então esse ponto para mim é extremamente importante eu gostei muito da ideia do glossário quando eu fiz meu mestrado eu montei um dicionário com o meu orientador professor Isidoro Blikstein seis línguas linguistas etc e tal e você precisava ver a minha alegria aos vinte e poucos anos achando que eu estava contribuindo para o mundo da comunicação fazendo um pequeno dicionário que não era mais nada do que uma recuperação de informações e compilação mas até hoje eu penso na importância que isso tem para auxiliar outros pesquisadores da mesma forma por isso que eu acho muito interessante a ideia do glossário eu tenho pequenos detalhes de correção de aspectos ortográficos e de concordância que eu não vou falar aqui vou enviar a você porque eles não impactam a compreensão nem a qualidade do seu trabalho e como eu sou perfeccionista e você me parece perfeccionista são pequenos detalhezinhos assim para você publicar com galhardia um trabalho muito bom o que eu agora eu vou falar e aqui esse aqui então era o campo das potencialidades tá e que eu já vou dizer que eu sugeriria que você e o seu orientador fizessem um capítulo o professor Suzuki e eu estamos organizando com a professora Lisbete Rebolo um livro um e-book então não é nem a revista mais tá Jaqueline é um e-book sobre a questão dos museus virtuais e eu entendo que o seu trabalho é extremamente pertinente para uma inserção nessa questão dos museus virtuais as potencialidades os desafios tá quase não é uma cópia porque essa nossa coletânea faz três anos tá então está muito parecido assim a ideia a temática e tudo mais e eu entendo que esse livro vai ser publicado no portal CBUSP professor Milton também está convidado professor todos da banca estão devidamente convidados se quiserem participar que é uma forma de nós levarmos também a ciência para a comunidade bom esse é um ponto agora eu vou entrar no que eu chamo de necessidades é um pouquinho do desafio eu vou falar daqui a pouco mas algumas necessidades que claro você vai analisar com o seu orientador mas alguns aspectos eu considero que eles são necessários o que eu entendo como necessário para você atender as normas de citação e referência e para possibilitar que as pessoas leitoras elas possam realmente Jaqueline beber da fonte da sua pesquisa é citar as fontes em diversos momentos da sua redação por exemplo todas as vezes que você fala nas construções históricas da evolução do museu logo no início do capítulo do capítulo 1 também as informações factuais então você discorre com muita propriedade sobre várias vários vários pontos sobre a evolução do museu e tudo mais mas é necessário você colocar não precisa ser uma coisa exaustiva mas pelo menos duas, três, quatro fontes que você utilizou e que elas estão lá nas suas referências mas elas não estão citadas explicitamente no seu trabalho e eu entendo que isso é uma necessidade eu dou aula de metodologia de pesquisa e eu tenho uma regra de ouro eu falo assim tudo que for citado deve ser referenciado e vice-versa então depois vou dar uma conferida porque com certeza você tem muita propriedade não precisa nem dizer é só ver sua explanação no seu trabalho você tem muita propriedade você domina o assunto mas é bastante importante para que as próprias pessoas leitoras também possam ah deixa eu ver onde que tem uma história eu quero me aprofundar sobre a história dos museus quero me aprofundar sobre a virtualidade então esse tipo de coisa eu julgo que é relevante também entendo como necessário você ajustar alguns tempos de construções verbais sabe por que? você apresenta em vários pontos até dos seus objetivos pretensões quando na verdade já não é mais um vir a ser já é o que é então vou te dar um exemplo vamos lá pegar a página 21 aqui por exemplo você fala aqui o primeiro capítulo pretende certamente investigar a fundo ele não pretende ele já investigou então é só você tirar o tem vários buscar pretender alcançar mas já alcançou então é só uma uma recomendação para você ajustar então eu anotei assim reduzindo-se as pretensões busca-se e trazendo as realizações isso é só é só ajustar são pequenos detalhes até no resumo também você só ajustar afinal o seu trabalho ele já foi realizado ele não é uma intenção então muitas vezes as nossas construções verbais são carregadas de propósitos mas elas já viraram uma materialidade apesar da incoerência de eu falar materialidade nos museus virtuais mas enfim no seu caso ela já se transformou não é não é mais um vir a ser agora eu vou para as recomendações e aí vocês aceitam se quiserem se não quiserem também poderão aceitar para um eventual capítulo ou até um artigo que vocês venham a publicar eu penso muito na inclusão como eu já disse e eu senti eu acho que o seu trabalho ficaria riquíssimo se você inserisse três quadros resumos um deles seria na página 68 gente eu sou consciente que isso aqui é uma defesa não é uma qualificação então o que eu estou falando para você aqui é que você pode pensar até para o futuro na página 68 eu penso que ficaria muitíssimo interessante você falar sobre as características e diferenças nas categorias de museus exatamente um resumo muito próximo do que você fez agora na sua apresentação então logo após fechando o seu capítulo para quê? para você amarrar inclusive eu vou te falar do capítulo 1, 2 e 3 o que eu pensei como fio resumo para as pessoas que leem o seu belo trabalho na página 133 eu pensei que poderia ficar muito interessante os pontos de destaque dos museus estudados justamente Jaqueline com as potencialidades desafios e percepções e o mesmo vale na página 174 talvez você colocasse ou um quadro resumo ou uma figura fazendo uma ligação com os pontos principais do que você apontou nos capítulos anteriores e neste capítulo vou te falar de duas coisas porque eu pensei nisso eu participei de uma banca de uma pesquisadora da Federal de Minas Gerais chamada Clausi Maria Porto Gomes e o trabalho dela era sobre centros de memória isso foi no mestrado em seguida depois de uns anos eu participei da banca de doutorado dela que era sobre museus de holocausto e ela também falava sobre a virtualidade e como eu venho da administração dentre outras formações interdisciplinares né professor Matu que a gente faz várias coisas o professor Milton também já sabe em administração nós procuramos sempre trazer um ponto de resumo que permita ao leitor identificar a essência do seu trabalho isso é exigido? não, claro que não por isso que eu falei que era uma recomendação isso torna se você pensar na profusão do que você pesquisou e na profundidade do que você pesquisou você consegue após três anos de pesquisa dois anos falar disso de uma maneira assim pensa uma pessoa que leu seu trabalho pela primeira vez e que ela está tentando então compreender o que esses 16 museus têm o que eles têm o que eles têm em comum então quando você apresentou os seus slides eu já anotei porque eu sou extremamente visual sete deles tinham visita 360 graus você imagina você fazer um quadro resumo em que você colocasse um X lá nas visitas 360 graus ó pensa agora agora eu vou falar como jornalista tá bom pensa no resumo em que você mostra exatamente potencialidades desafios o que você escreveu aqui no seu trabalho e as suas percepções porque são percepções quando você fala do MoMA você fala olha eu achei a visita bem assim vou usar um termo mais um pouco eufêmico ela fica uma visita aburrida ela fica uma visita chata porque é uma visita que você aperta um clique ali aperta outro botão ali parece uma coisa matemática em que você vai cadê a fruição né onde que está a fruição do trabalho então nesse ponto eu acredito que esses três quadros eles trariam muita facilidade de compreensão da essência do seu trabalho obviamente que você não tem necessidade de fazê-los mas pense até para o futuro e ainda voltando nessa clausia ela fez acho que uns 16 quadros resumos é um absurdo eu sei mas assim ela fez quadros resumos de tudo e ela conseguiu por conta disso trazer muitas proposições muitas propostas é muito interessante porque quando você resume isso lhe permite ver congruências e incongruências de uma maneira mais rápida e aí desperta o interesse em fazer algumas coisas né então eu achei que esse ponto era importante para eu te falar e de uma maneira que você ajude as pessoas a ter uma compreensão mais imediata dos pontos principais do seu trabalho eu vou te fazer algumas perguntas duas delas são bem rápidas você fala em perspectivas ou melhor em potencialidades olhando o seu trabalho eu fiquei pensando assim primeiro ele me abriu muitas janelas e eu acho que trabalhos tem que abrir janelas à medida que você provocava você punha muitas frases provocativas algumas pesadas mas provocativas então quando você falava que a virtualidade é o púlpito isso aqui na página 14 você isso se conecta muito quando você está falando da experiência do Maquiusco então eu fiquei pensando nossa a virtualidade ah ok na página 14 você fala que a virtualidade hoje ela é um púlpito você está falando das relações sociais das redes sociais e eu conectei imediatamente isso da página 14 quando você lá na frente está falando sobre a ousadia do museu Maquiusco que começa a publicar e fazer como se fosse umas conversas quase como se fosse o WhatsApp das das publicações das obras sim e ao mesmo tempo que você diz olha eu estou falando mais alto pessoal para ver se vocês estão ouvindo bem tá bom se não tiver me avisa então ao mesmo tempo você diz assim olha só é um desafio eu fiquei pensando os limites da ousadia haverá sempre aqueles que vão criticar você abrir a obra de arte para uma conversa de leitos mas você diz no seu trabalho pelo menos é isso em vários momentos do seu trabalho você diz assim a arte ela tem que ser dada a pessoa tem que ser sujeito da compreensão da arte então nesse ponto e é aqui que eu vou te fazer uma pergunta mesmo que você não possa afirmar porque nós estamos falando de potencialidades e desafios o que você arriscaria prever que vai ser o futuro dos museus virtuais pensando nisso e mesmo não podendo comparar experiências físicas com virtuais você diria que os museus virtuais eles levam a potencialização da fruição das obras de arte é uma pergunta se você me responder que sim eu vou te fazer uma outra questão você pode me responder por favor são duas então tem a primeira que até onde eu acho que qual vai ser o próximo passo desses museus e a segunda sobre a potencialização da fruição é curioso porque assim entender quais serão os próximos passos do museu está muito dos museus virtuais está muito relacionado ao desenvolvimento da própria tecnologia a gente está é engraçado quando a gente estuda tecnologia a gente vê que é curioso cada ano a gente tem uma palavra que está em evidência então 2022 era metaverso aí 2023 agora 2024 é inteligência artificial 2021 era NFT R3 então todo tem sempre um 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 holofote para cada um cada uma dessas coisas e aí é muito curioso porque 21 22 veio essa bomba do NFT que tal então vamos sabe teve artista que criou por exemplo Demi Hurst ele fez uma série de obras físicas e ele fez uma provocação social dizendo o seguinte olha eu sou Demi Hurst todo mundo me conhece como um pintor britânico né que enfim que tem a sua relevância eu estou fazendo aqui mais de acho que 10 mil obras estou falando o número pode estar super errado mas o que eu quero dizer é que ele fez essas obras físicas e a provocação dele naquele momento era entender se e as obras físicas sim autenticadas com assinatura com etiqueta tudo tudo autenticado a obra física e ele falou eu vou pegar todas essas obras físicas que eu acabei de fazer vou fazer o referencial delas na web3 na blockchain vou transformar essas obras físicas em obras virtuais também então elas são iguais em termos de valores na teoria então a pessoa ela vai ter que escolher né o que que ela vai querer ter para si ela vai ter até uma data x para dizer se ela quer a obra física ou a obra virtual e aí ele fez esse experimento né quase que uma provocação de fato ele faz isso e aí boa parte eu não sei dizer contativamente porque isso foi caminhando né então atualizando essa ideia eu não sei dizer mas na época que eu pesquisei isso lá em 2021 e 2022 muita gente queimou a obra do The Universe física para se manter com o NFT digital e aí e aí a gente fica nessa nesse impasse né qual que é a proporção que a obra digital de fato está tomando nas redes porque naquele momento era muito mas será que hoje em 2024 que agora o fervor do NFT passou um pouco seria a mesma quantidade de pessoas que preferiria a obra digital do que a obra física então eu acho que essa pergunta né aonde que eu enxergo que vai aonde que os museus virtuais vão chegar eu acho que vai vai evoluir cada vez mais a gente vai ter cada vez mais espaços virtuais para visitar cada vez mais interatividade eu acho que a a inteligência artificial vai proporcionar e propiciar uma interatividade muito grande mas eu não acho que vai ser desse ano para o próximo sabe não acho que vai ser de 2024 para 2025 eu acho que a evolução vai ocorrer de maneira gradativa então até usando a minha própria pesquisa como referência lá em 2005 a Rosalind está identificando os tours virtuais né e os tours 360 graus e eles ainda são a forma mais conhecida de museus virtuais a serem visitados todas as vezes que eu falava sobre a minha pesquisa a primeira identificação que todo mundo tinha era essa réplica do ambiente territorial no ambiente digital então assim ainda era uma idealização que era muito engessada e mesmo sendo engessada já era alguma coisa porque as vezes eu falava sobre a pesquisa para pessoas mais leigas e elas falavam mas o que é isso o que você está querendo me falar então assim a tecnologia eu acho que que a gente vai caminhar para um desenvolvimento de mais interatividades e de repente do mesmo jeito que tem galerias virtuais no metaverso que eu falei da Sobremist que ela tem uma casa de leilão digital uma construção uma construção digital no metaverso do decentraland dentro dessa casa de leilão existem obras que você pode dar o seu lance para comprar isso lá dentro do ambiente digital mas eu acho que a chegar a esse ponto as instituições públicas eu duvido que será tão rápido eu acho que acontecerá mas ainda a gente tem outras coisas para resolver no meio do caminho que é justamente a acessibilidade às tecnologias que é isso né olha o que a gente vive no mundo hoje a gente está aqui falando sobre metaverso ciberespaço não sei o que e tem comunidade ribeirinha que não tem folha de papel para anotar o conteúdo da aula de hoje sabe então chegar eu acho que a gente chega agora se transformar numa coisa acessível é outra história então eu acho que essa que é a minha primeira resposta e a segunda pergunta era sobre se o museu virtual potencializa a fruição certo é eu acho que sim porém depende porque falando por mim né e aí eu estou falando da minha experiência o choque que eu tive ao andar no museu de arte moderna de nova york atravessar que tem duas entradas assim né tem uma parede aqui tem uma entrada desse lado tem uma outra do outro e aí eu passo por essa entrada me viro me deparo com a noite estrelada e aí essa essa percepção né quase ritualística né que o Benjamin coloca dessa presencial junto à obra e tudo mais é eu acho que que é diferente porque isso essa esse movimento o Benjamin coloca é quase como encontrar o próprio artista né encontrar o próprio Van Gogh não é ele mas é algo que o representa e aí tem todo um contexto histórico que traz essa representação e isso é tem um significado esse significado territorial ele não vai perder ele não vai acabar então ela potencializa no sentido de que eu olho todos esses detalhes do Google Arts and Future eu olho todas essas tramas dessa obra de arte eu olho esse tecido desgastado secular e penso eu quero encontrar isso pessoalmente né é isso que eu sinto então potencializou nesse sentido do tipo eu olho para todos esses detalhes eu falo eu quero ir lá ver e quando eu vou lá ver as experiências se complementam mas eu vejo a trama do tecido não até porque tem uma multidão aqui ao meu redor todo mundo com o celular levantado querendo ir lá e tirar uma selfie para dizer que tinha uma selfie para a obra uma selfie para a obra ou alguma coisa nesse sentido então é por isso que eu acho que potencializa sim mas a fruição é outra é outro jeito de compreender a obra de de apreender a obra né então é outra maneira de ter esse tipo de contato mas eu estou falando de uma relação entre físico e digital porque aí eu tenho uma uma super fruição uma super uma catarse quase né quando eu me deparo com artistas digitais que eu admiro e aí a obra desses caras não vai estar não tem por que estarem mas podem estar é claro uma questão de demonstração disposição de acessibilidade né da população para visitar uma obra digital mas tem um artista brasileiro que eu adoro que se chama FESC o FESC ele é um artista que trabalha com NFT todas as vezes que ele posta alguma coisa eu fico assim embebecida com o que ele está mostrando porque é de uma poética é é é é de uma riqueza né e eu tive a oportunidade de conversar com ele ele é super novinho não tem nem 30 anos eu acho e aí ele alcança assim lugares e comunidades voltadas para para arte digital e fez trabalhos com marcas e tal por quê? porque a poética dele o que ele tenta transmitir o que ele tenta comunicar é muito rico e é digital né e aí quando eu me deparo com qualquer postagem toda vez que ele faz alguma coisa nova e ele fala sobre isso nas suas redes sociais no Twitter no Instagram ou na própria carteira dele né dos sites em que ele negocia as suas obras e tudo mais e eu vou até esse lugar virtualmente e eu acesso essas obras virtualmente e eu tenho uma fruição na percepção é é meio absurdo talvez talvez seja da minha geração mas muito similar a esse momento que eu atravesso o corredor do 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 MoMA e me deparo com a obra do Bangó mas por quê? porque o que ele faz é me toca né tem me atinge é algo que que se comunica comigo então tem a experiência horática sabe então acho que sim a fruição ela ocorre mas cada qual no seu quadrado né uma vai potencializar a outra vai ser é nativa né nossa autêntica e eu acho que ela é um pouco por aí então eu te perguntei isso e aqui eu quase concluo já aqui calma e tranquilidade todos tudo dará certo mas aqui ó eu queria falar mais um ponto pra você há muitos anos também eu fiz um tive acesso a um trabalho que usava rastreamento ocular para tentar entender o que alcançava as pessoas e todas as vezes que eu lia no seu trabalho sobre fruição eu fiquei pensando como eu disse que o seu trabalho ele abre muitas janelas inclusive janelas de pesquisa para o futuro que seria obviamente é a pergunta que eu vou fazer para finalizar a conversa com você sobre se você pretende seguir o doutorado com essa temática se você pretende aprofundá-la e eu fico sempre pensando nos prós e contras administrativos de você usar por exemplo um software como o iTroking para você descobrir onde que as pessoas se concentram mais o que chama mais a atenção do ponto de vista administrativo de uma curadoria por exemplo no seu trabalho você fala sobre todos esses aspectos e um curador de um museu virtual o que ele pretende e aí nós vamos ter o especialista professor Milton que vai falar além do olhar além das coisas que a gente vê mas eu realmente fiquei muito pensando no seu trabalho porque ele me trouxe muitas experiências de fruição positivas e a primeira delas foi justamente nas possibilidades nas potencialidades que seu trabalho traz para colaborar para pensar na melhor forma de trabalhar virtualmente para que um museu virtual não virtualizado possa trabalhar a potencialidade do alcance de uma melhor fruição de uma obra ainda que nós estejamos falando de um ambiente não material e material nesse sentido nós vamos ter as experiências 3D cada vez mais frequentes de repente eu consigo sentir o cheiro do café que você está tomando aí eu consigo sentir o cheiro da tinta do lá e quando você comentou ainda mais agora como você também comentou no seu trabalho as pessoas tentando desesperadamente com o celular tirar uma foto ali você imagina eu com 1,55m tentando tirar uma foto no local com gente tudo de tamanho normal eu ia tirar uma foto na verdade da barra do quadro não ia chegar a lugar nenhum então essas coisas que nós pensamos da fruição do momento de você no ambiente e será que eu consigo transpor uma série de cheiros sabores sentimentos da mesma forma que eu faço um museu presencial para um museu virtual enfim só queria concluir então dizendo para você que me abriu muitas ideias e janelas de pesquisa o seu trabalho no meu doutorado eu deixei quebrando barreiras e paradigmas um pedacinho do poema da Cecília Meirelles nas considerações finais a arte de ser feliz mas sabe quando ela fala houve um tempo que a minha janela se abria eu via um lindo ovo azul e havia um tempo que a minha janela se abria eu pensando no seu trabalho ele também me abriu muitas janelas muitas janelas de desafios e eu penso que você deve ficar muito orgulhosa com o seu orientador dessa sua trajetória sabe porque é uma trajetória de descobertas mas são descobertas que vão mais além você mesma disse sobre a o quão fugaz é a pesquisa quando você fala de tecnologia hoje você tem uma coisa amanhã você tem outra aquela coisa que você tinha não serve mais sabe aquela tecnologia aquela parte que você faz enfim eu queria te dizer então que quando você diz que os museus são lugares de produzir conhecimento você me abriu uma outra janela eu tive a felicidade de ter aula com a professora Diana Vidal de história da educação aí na USP há muitos anos e ela deu uma disciplina chamada arte de produzir sentidos e nela eu queria te provocar aqui não precisa responder não tá é uma provocação para você pensar é outra janela de pesquisa quando você fala que o curador tem que ter o cuidado ele tem que olhar ele tem que observar o que ele vai selecionar para que as pessoas possam fluir possam compreender o museu a obra os caminhos eu me lembrei muito de vários livros que ela indicou ela tem uma bibliografia maravilhosa e ela falava assim que o historiador ele também é político assim como você diz que a escolha é política as estruturas são políticas ao eu escolher uma cadeira para representar o século XIX eu sumo com a mesa e ao sumir com a mesa eu estou sumindo com evidências então eu tenho tramas da enunciação e no seu museu virtual não no seu nos museus eu vou ter as tramas da enunciação então minha provocação aqui é para você pensar que há muitos outros desafios e possibilidades janelas que estão ocultas mas que você desvelou aqui ou pelo menos provocou no seu trabalho então por conta disso eu queria te dizer que foi extremamente prazeroso ler e aprender com a sua instigante pesquisa ela me abriu 414 possibilidades de coletâneas assim cedo eu vou convidar vocês para todas elas tá bom mas era isso que eu queria falar muito obrigada pela sua atenção paciência e aos colegas aqui agradeço também o espaço para eu poder trocar com vocês muito obrigada obrigada professora respondendo eu pesquiso arte e virtualidade desde 2011 meu trabalho de formação da graduação foi uma exposição virtual eu elaborei um ambiente virtual em Unreal Engine criei espaços virtuais casinhas para colocar as minhas obras de arte dentro dessa casinha e as pessoas andavam virtualmente então assim eu usei uma ferramenta no mundo dos games para criar um ambiente virtual de exposição lá em Unreal Engine então é um assunto que muito me interessa e eu tenho intenções de continuar para um doutorado quem sabe sim e a gente queria saber qual é a bibliografia dessa disciplina arte de produzir o sentido mas não seja por isso professor já pensando nisso eu imprimi aqui para mandar para vocês para dar uma olhada porque tem leituras maravilhosas então terminando eu já mando aqui você fala Rita mas você mandou impresso é porque eu anoto também tudo como eu já disse eu sou manual então eu fico anotando uma série de coisas aqui porque eu só guardo se eu escrevo é uma questão de limitação tecnológica e qual é o nome da professora? Diana Vidal Diana Gonçalves Vidal ela estava como chefe do IEB na USP ela é uma pessoa maravilhosa e assim o curso dela foi um fenômeno professor para quem gosta de interdisciplinaridade vale muito a pena máximo tá bom então agora vamos passar para o Milton tudo bem Milton? tudo bem bom queria agradecer também a Jaqueline o Arthur e a gente sempre aprende bastante com a Rita está falando é uma oportunidade para ficar pensando elas estavam discutindo eu estava pensando um monte de coisa aqui e tal eu considero que a tua pesquisa Jaqueline foi bem aprofundada pela tua apresentação aí pela discussão que você fez com a Rita e tal dá para ver que você se aprofundou pesquisou bastante coisa né eu sempre falo que a pesquisa é uma coisa o texto é uma parte da pesquisa só né por isso que no texto lá a gente põe como requisito parcial né para obtenção do título e tal né é sempre uma parte tal né e eu acho que assim tem pela comunicação verbal oral a gente percebe algumas coisas né e pelo escrito a gente percebe outras o problema de escrito é sempre esse né a senhora aí estava de metodologia estava pesquisando também na pós dessa disciplina eu sempre falo pesquisar vocês vão pesquisar vão procurar referência o maior problema é a escrita é a linguagem escrita né quando a gente faz traduz para uma linguagem escrita linear né a gente ainda eu não pelo menos não vi nenhuma dissertação ou tese em hipertexto né a gente é tradicional ainda conservador e mantém o pensamento linear que o digital já vem e quebrou mas a gente na academia na pós continua mantendo esse pensamento linear e uma mídia linear que é o impresso né tem que ter uma estrutura uma narrativa uma coerência tem todas essas questões né que num formato hipermídia já seria outro raciocínio outra lógica diferente dessa linear mas como o texto né que a gente apresenta é linear ainda organizado por capítulos tem que ter sequência né eu sempre vejo assim que na hora que a gente põe no papel começam a surgir dúvidas questões né quando se fala não é tanto né às vezes pode ser um conceito tal mas quando a gente fala a gente consegue sintetizar tal né então na tua fala aí você conseguiu sintetizar dá pra gente entender tua pesquisa minhas dúvidas quando eu começo ler o texto daí começa a vir pensa mesmo ah mas isso aqui ela falou aquilo e às vezes a gente não escreve o que pensa também eu escrevi isso mas não é bem isso que eu ou até falando não era isso que eu queria falar mas né e é normal isso daí então né então eu acho assim eu considero a tua pesquisa super aprofundada atual né discute toda essa questão do metaverso que a gente está vivendo principalmente depois da pandemia que acelerou esse contexto aí a quantidade de eventos e obras remotas que começaram a aparecer né durante a pandemia tal assim foram enormes eu mesmo né criei eventos fiz obras tentei traduzir obra física para obra digital e nossa até conhecei escrever um texto não sei se eu publiquei também mas que é essa questão da tradução da obra física para ser apresentada no espaço virtual que a gente chama de virtual tal né e as obras que eu fazia mesmo sendo interativa digital quando eu levava para o virtual ela não funcionava tá porque mesmo sendo interativa a gente traduzindo ela isomorficamente para funcionar virtualmente 3D igual a um game e tal era outra obra né então não tinha essa tradução ou seria só um registro de vídeo que daí dá para entender a obra mas como é interativa não tem a interação então não dá para ter acesso a obra e o trabalho virtual quando era traduzido em 3D e tal né o trabalho físico era outro trabalho então eu falava a gente está fazendo uma tradução isomórfica mas o conceito do trabalho é outro não funciona aqui mudou tudo né principalmente pelo contato físico né ponto de percepção que não tem lá então essa questão da tradução do físico para o digital é super complexa tal né mas é um pouco que acaba afetando aí a tua pesquisa né como que o virtual o museu físico ele vai se representar nesse espaço aí tal né o termo virtual também para mim eu sempre fico confuso né porque se a gente vê o conceito como está lá no Teogrosado você pega o Levi e tal né o Deleuze mesmo e tal o virtual não se opõe ao real mas ao atual mas a maneira como o pessoal usa virtual nos textos ou mesmo no teu texto parece que virtual se opõe ao real né e que virtual é uma coisa que sei lá está na tela mas se está na tela não é virtual já ele está atualizado tal então acho que é um termo muito complexo hoje em dia se a gente lê os textos na fala das pessoas ele acaba não refletindo mesmo o que é o verdadeiro conceito né mas é mais uma fala popular assim eu acho que assim o que eu vou falar são observações que vem a partir do que eu li no texto né porque a pesquisa tua acho que está correta como a professora Rita falou né você pesquisou a fundo viajou visitou fisicamente visitou virtualmente e tal né acho que essa pesquisa daria para você escrever mais um monte de textos dissertações tal né mas a partir desse texto que vai estar disponível aí para outras pessoas pesquisarem né é mais isso daí que eu vou discutir mas assim acho que você pode mudar algumas coisas que a professora Rita já indicou tal né eu vou falar coisas aqui mas assim é mais para a gente discutir né fazer uma reflexão sobre esses assuntos daí depois com o professor Matuk você pode ver se quer ajustar alguma coisa ou não se acha pertinente ou não que às vezes do ponto de vista que a gente fala não é bem o que você está querendo tal né mas não tem como a gente falar de outro ponto de vista tal né então o que eu vou comentar assim é você pode levar em consideração ou não tal ajustar ou não né aí você vê o que é mais coerente tal né no resumo né você acaba não mencionando os termos que estão no título desafio percepção e potencialidade né então são termos importantes você pôs lá no título né mas daí no resumo você não fala nada sobre esses termos né nas palavras-chave daí você põe cadê as palavras-chave aqui você põe museu virtual tá lá o título principal né aí você põe museu digital cibermuseu cibercepção e audiências virtuais você põe sete termos quatro dos termos só aparece na palavra-chave no texto teu a gente não encontra mais né museu digital cibercepção cibermuseu e audiências virtuais como fica fácil no digital procurar né fazer a busca né os termos e não aparece mais só tá aí nas palavras-chave né talvez isso daí você possa repensar se mantém ou né diminui a quantidade de palavras-chave ou né daí a gente fica pensando se é museu virtual museu digital e cibermuseu são sinônimos são coisas diferentes ela vai tratar desses três termos não tal né então é mais detalhe aí tal aqui eu também fiquei bom deixa eu seguir mais ou menos aqui se não a estrutura acho que tudo bem né você pegou o primeiro capítulo para discutir o que é museu virtual depois analisou vários tal depois você falou um pouco sobre a imagem digital museu eu acho que essa discussão é interessante mas eu acho que dentro da tua delimitação acaba saindo um pouco fora né porque o que você está preocupado é assim é discutir a questão do museu dentro desse contexto do ciberespaço né aí é o digital vamos dizer então o museu né e a questão do ciberespaço digital discutir a questão da arte e do digital é uma outra coisa de discutir museu com arte digital é outra coisa também né o que você está discutindo é museu e o contexto do ciberespaço o digital o que o digital vem e está modificando o museu né até poderia discutir também né a situação do museu com arte digital que é muito complexo né porque a arte ainda é tradicional principalmente os museus mercado desde a gravura ela tem um preconceito sobre a tecnologia arte feito com tecnologia né desde a gravura fotografia até hoje ela ainda tem um preconceito conceitual e financeiro também porque a gravura sempre é mais barata que a pintura né a fotografia também né só o NFT aí que deu um pulso fora da linha mas é tá fora da linha né eu tive até uma orientanda aí meu do mestrado né que ela ganhou o que? 30 milhões em 40 minutos né a Mônica Rizzoli lá é a única também né ela e um americano e tal né em 40 minutos 30 milhões quer dizer não tem muita lógica né daí todo mundo correu pra fazer isso daí mas ninguém conseguiu mas sabe todos os colegas não conseguiu vender um trabalho ainda sabe então não é uma coisa assim né que tomou um correu e agora estão até mudando né o curador que começou com isso daí e tal vender e tal e mudou de NFT arte pra cripto arte porque o NFT arte como você falou já né deu esse pique mas não funcionou então tá mudando a estratégia tem até uma exposição no CCBB que é sobre isso agora né cripto arte sobre os oceanos tal que é o bairro tal que organizou lá tal interessante você dar uma olhada então acho que essa tua delimitação né o capítulo 3 é interessante você discutir isso daí também mas acho que ele acaba indo pra um outro lugar que é discutir a questão da imagem digital da arte digital só que no título fala isso mas na verdade você não vai discutir imagem digital arte digital e o museu é a imagem digital né dentro da divulgação do museu né no site do museu essa relação e não a imagem digital no museu né porque é difícil você falou ah né tem um museu lá que comprou NFT são poucos comprados né a gente vê desde os anos 80 quando começa a trabalhar mais são poucos que compraram alguma obra tal assim né nesse sentido com tecnologia tal mas mas tem alguns museus que né acabam tendo não tem como desconsiderar né na introdução né eu acho que que essa coisa do virtual né conceitualmente ele sempre existiu pensamento é virtual né então o pensamento é virtual então essa questão da fisicalidade da virtualidade existe desde que a gente começou a colocar imagens nas cavernas lá a gente começou a materializar o pensamento e daí surgiram várias mídias que vão mudando a nossa percepção como você fala né do Ascot da ciberpercepção mas daí tinha uma videopercepção fotografia percepção cura percepção que toda a mídia vai alterando a nossa percepção né nossa percepção a organização a visão de mundo tudo é um contexto e tal né mas afeta de certa maneira a gente pode falar cibercepção mas mas é a nossa percepção que está mudando o tempo todo né com o vídeo também mudou com o cinema mudou a fotografia mudou também e tal eu achei que você faz muitas perguntas no texto às vezes vem seguido assim umas duas três vezes nove perguntas seguidas tal daí eu fico pensando o leitor fica pensando nossa ela está perguntando para a gente ou será que ela vai responder tudo isso será que a gente vai ler e vai encontrar todas essas respostas tal né são muitas perguntas tal né e na introdução acho que seria interessante se tivesse a pergunta que que gera pesquisa naquela estrutura de pesquisa sempre tem né uma pergunta que gera pesquisa daí tem uma hipótese daí tem um objetivo geral tal né isso daí acabei não encontrando porque tem muitas perguntas tal a gente não sabe qual que é a pergunta principal que gera a pesquisa tal né então isso daí que talvez daí o termo que você fala também são termos escritos né palavras tal que revolução industrial você fala revolução industrial né agora tal se a gente for ver a questão da revolução industrial muitos autores falam né que ela acabou no século passado já né então que agora o que a gente tá vivendo é o contexto pós-digital o negro ponto em 98 ele fala tem um texto que aí fala a revolução digital acabou né 98 aí começa com isso daí o Cascone que é um músico em 2000 já escreve um texto de fusão pós-digital o Manovitch em 2001 e daí começam a aparecer vários eventos com esse termo pós-digital falando que a gente já passou a revolução digital né e a gente tá vivendo uma outra era que não é depois do digital mas é uma nova fase do digital onde a tecnologia já tá implantada tal muita coisa assim né um conceito então é mais você vê como que é termo né você fala revolução digital né tem ganhado força e fama tal né então são mais esses termos dentro né de uma dissertação a tese tem essas daí eu fiquei pensando também será que quando criaram o catálogo de obras de um modelo de uma exposição teve essa discussão ah mas isso daí não é obra eu tô vendo só foto da obra não é obra tal será que teve essa discussão eu acho que não sei pode ser até que tem a gente tem registro precisa procurar se tem alguma pesquisa que vá né nossa de repente criaram fotografia e começaram a tirar fotografia né das obras e o catálogo é obra o catálogo não é obra não sei se teve essa discussão essa discussão é só nos dias atuais por causa de todo esse contexto mesmo também né deixa eu ver aqui ainda na introdução tal é eu senti falta assim na introdução quando a gente apresenta o projeto né falar da delimitação da hipótese objetivo geral específico metodologia fundamentação teórica tal que senti um pouco de falta na introdução tal daí tem vários lugares que você fala essa dissertação tem o intuito de nos situar eu falei será que esse é o objetivo logo depois você também a pesquisa pretende habitar ou será que é essa daí você vem toda hora com né essa dissertação tem o intuito essa pesquisa pretende essa pesquisa busca não sei o que lá daí são termos que são meio sinônimos de de objetivo essa pesquisa tem por objetivo geral tal às vezes fica melhor assim definir assim do que a cada momento será então deve ser um objetivo específico esse daqui outro também é um objetivo específico esse outro é um objetivo específico talvez aquela pergunta lá seja o objetivo geral aquela ação lá aquele verbo que está falando lá Paulo daí no capítulo um né tem uma frase você fala sabemos que no museu há certo cuidado na forma como o conhecimento é transmitido ele passa a credibilidade que falta na era da internet eu não entendi muito assim o que você está querendo falar né que há certo cuidado na forma como o conhecimento é transmitido pelo museu ele passa a credibilidade que falta na era da internet né oi qual página 24 logo no primeiro capítulo não daí você fala também assim a página 28 muitas vezes isso significa induzir os visitantes a desacorrentarem suas mãos permitindo explorarem outros sentidos como o tato ainda que seja necessário recriar o objeto mas daí é o museu que cria isso daí o tipo de obra né acho que é o tipo de obra não é o museu que né porque se tem uma pintura você vai lá ver a Mona Lisa tal tem uma faixa aquela famosa faixa que tem nos museus que você não se aproximar é um tipo de obra né não tem como você é visual foi feita visualidade e mesmo no museu de certa forma ele inibe isso daí porque você pega o azul do Ivan Sklai quando mostraram aqui eles puseram o vidro na frente eu falei ué mas daí altera todo o azul que ele queria né você pega as obras do sei lá aquelas vestimentas do L8C não pode vestir então são coisas estranhas assim quando tem obra que é pra tocar tal o museu não permite tal é complicado essa questão também né daí a gente vê todo o desenvolvimento obra aberta obra participativa obra interativa né toda essa questão aí mas o museu e as instituições elas nunca entenderam muito bem essa linha né da arte tecnologia da arte digital acho que tal né tanto que é difícil a gente ver eventos disso esses eventos aí tem campos específicos né aqui no Brasil a gente vê o FAIO né a gente tinha do Itaú também né ou lá fora são instituições né que tem vários eventos daí as eleitoras são específicos mas pode ir na Bienal em qualquer outros eventos muito difícil de você ver né na época do Zanini ainda tinha né algumas coisas que ele ainda incorporava daí você também fala assim né do Haropoin na página 33 passamos a ter imagens digitais artísticas originais né não sei o que seria o Haropoin né esse projeto o Haropoin dele as imagens que ele produz são imagens digitais artísticas originais né não entendi porque que você fala que são originais né essas imagens dele e tal daí tem um trecho aí na página 39 que você pega autores que vem criticando tal a questão do das tecnologias tal depois você acaba elogiando tal não sei o que o que mais me fiquei em dúvida quando eu comecei a ler eu falei quantos tipos que ela está falando que tem de museu 2 3 ou 11 né porque você começa falando assim página 41 ao pesquisarmos sobre os museus online chega uma conclusão que de forma macro existem dois tipos museu virtual nativo e museu virtualizado né depois na 41 você fala assim museus virtuais nativos o terceiro tipo de museu virtual é aquele que eu falei ela tinha falado que há dois agora está falando que o terceiro é eu falei tem um aí que eu perdi daí eu voltei não achei onde foi que ela falou dos dois agora o terceiro qual que é será daí você pega Henrique que ela vai falar terceira categoria tal é o folheto museu virtualizado museu virtual interativo tal que daí é outro termo que você usa também museu virtual interativo tem o museu virtual virtualizado que não é interativo e tem o museu virtual que é interativo será né como que essa divisão tal né daí quando você vai apresentar a tipologia Henrique você apresenta dez tipos aí né onze tipos de museu daí eu fico pensando será que são tipos de museus ou aspectos técnicos utilizados pelos museus né o que que é o que que é o museu né quando entraram no site aquilo de lá é um museu é um museu é um site do museu né ou seria uma revista como tinha antigamente tinha uma revista do museu né não sei o que lá antes do digital né tinha uma revista tinha sei lá publicações né aquilo de lá não era um museu aquilo de lá era uma forma de né divulgar o museu as coisas que aconteciam então tem várias coisas quando surge o digital também continua fazendo isso com mais recursos tal mas isso torna esse espaço um museu ou é né é um site do museu para divulgação do museu tal né agora quando você fala do é tá pensando dos cursos EAD né tem um curso EAD que é 100% remoto daí tem um curso presencial ou híbrido hoje mesmo presencial foi aprovado que 40% pode ser remoto né tem diferença daí do curso EAD né que é 100% remoto material tudo tal né e o presencial onde quando por ser remoto mas são aulas remotas tal material não é remoto tal né aí me pareceu que é um pouco parecido com uma coisa do museu também né porque você fala que tem museu virtual né então é um museu que existe só no ciberespaço não existe fisicamente né e muitos com obras que são digitais que são produzidas especificamente para esse espaço e não para outro espaço também então tem acho que esse que você fala que é o nativo talvez né o museu virtual nativo que só existe né e com obras que dizem respeito a esse espaço quando você fala assim a página 47 a obra pode existir na fisicalidade mas o espaço em que sua réplica virtual está alocado não né mas essa coisa do conceito né do digital do virtual que ele é físico também o Pierre Lévi fala né a imagem virtual é física ela está ou no pixel aí na tela ou está lá na memória no bit lá né bit é metafórico mas está de alguma maneira lá agrafado né zero e um que é energia essa energia é físico também então essa coisa aqui o virtual né não é físico também não sei é uma discussão né para a gente pensar né eu ficava pensando a matriz da gravura é uma imagem virtual ou física né não é física eu estou vendo lá não é virtual a imagem dela mesmo é impressão né no digital é mais ou menos isso só que não tem a imagem né icônica é uma imagem simbólica com uma convenção né que está lá gravada mas ela é física também é uma outra escala né essa miótica a gente acaba falando né o ícone índice o símbolo na gravura é um ícone tal né que é a aparência mesmo da forma da imagem que vai representar lá na no digital não é um símbolo é uma convenção né que está lá mas está lá né outra maneira de representação tal igual as palavras né as palavras são convenções a gente está falando né eu não preciso mostrar o papel para falar do papel tal né mas ela é física através da minha voz ou se eu escrevo o papel ela é física também tal né é bem essa questão até da questão da tradução muitas vezes também tal né daí o capítulo 2 né eu achei que você faz uma análise profundada de todos os museus tal né eu senti falta só de assim de uma vamos dizer de uma de uma metodologia de uma como a professora Rita falou de uma tabela assim né ou alguma coisa assim comum daí dá-se para ver porque você analisa um às vezes você fala é igual ao outro como o outro ou diferente do outro tal mas dentro daquelas divisões que você fez ou da daqueles 11 tipos de museu da Henrique eu não sei em qual que eles se encaixam ou que aspectos que eles têm de um então essa tabela que a professora Rita falou acho que ajuda a sintetizar né você fala bom esse museu usa esse sistema usa 360 usa isso não usa aí aquilo aquelas tabelas que a gente tem muitas vezes as coisas eu achei que seria uma espécie de metodologia até porque daí você a gente bate o olho e dá para saber ter uma ideia né mais ou menos de todas aquelas análises que você fez e quando você fala elas usam extensões nas redes em várias outras coisas isso aí conceitualmente é o que eles fazem na comunicação a transmídia hoje eles usam muito né fala numa mídia daí vai para outra mídia é outra linguagem outro público né daí então faz no tiktok faz no instagram faz no facebook faz em várias mídias que é a transmídia então eles exploram muito isso daí porque são públicos diferentes né e são linguagens diferentes também né fenômeno do vídeo culto tal né todas essas questões né essa questão da transmídia algumas usam outras não tal que é uma coisa mais ou menos recente a gente nem tem muitos profissionais que conseguem entender a linguagem de todas essas mídias aí que vão surgindo né esses públicos aí e tal nos anos 80 teve muito essa questão da discussão do da manutenção das obras digitais no museu né eu lembro de ter participado de várias discussões né os museus não sabiam como aceitar essas obras digitais fazer manutenção fazer um monte de coisa né e eu falava bom nós artistas a gente não vai pensar nisso nem vamos porque se a gente for pensar nisso o processo criativo dança tem que ficar preocupado ah depois como que o museu vai não vamos fazer de um jeito que o museu possa conservar né não não dá pra pensar vocês do museu que tem que pensar isso daí a gente não vai pensar tal né mas essa coisa da imagem digital e o museu né eu acho que quando você fala assim no capítulo 3 né porém devemos nos atentar também as suas diferenças pois os museus tradicionais e os museus virtuais possuem funções desiguais daí aquela mesma pergunta raciocínio será que são dois museus ou um museu só né então é daí quando se fala do na fase do 136 no capítulo 3 também já é o último né do Hans Belting se fala não mais a arte mas sim a tecnologia que se apoderou da mimesis da vida né essa oposição entre arte e tecnologia que eu falei que sempre teve né desde a gravura tal até hoje tem mas não tem essa oposição entre arte e tecnologia tal né porque o próprio conceito de tecne na Grécia era o fazer poético tal né depois do renascimento que começa a separar isso daí tal né e por causa mercadológico ou sei lá mais mercadológico que conceitual pra mim sabe mas não tem essa oposição né da arte e tecnologia tem na prática como eu falei né porque se a gente vê isso daí é sempre rejeitado é sempre né rebaixado em termos de valor conceitual toda obra feita com tecnologia que não é feita com a mão tal né e agora já pra última minha página aqui daí você fala né pensando de maneira catastrófica na possibilidade de uma guerra gerar apagamento global das redes sociais dos servidores né sumirá também boa parte de tudo essa daí é uma preocupação que mais do que a gente são as próprias pessoas empresas que trabalham com esse produto né então eu também tinha essa pessoa ah vai ter um um fenômeno magnético aí que vai né mas acho que daí eu fui pesquisar tal né daí nossa tem um monte de coisa de blindagem eletromagnética né a construção dessas coisas é o que eles mais se preocupam né o pessoal que trabalha com isso tem muita mais preocupação que a gente acho que né e tem um monte de tecnologia que eles bônquers tal né essas blindagens eletromagnéticas um monte de coisa que eles estão construindo aí para evitar essas coisas tal né então essa coisa catastrófica talvez não aconteça tal né daí o Hans Belton fala né ah o poder sobre os corpos as imagens mentais e físicas irão misturar mas desde a pré-história já estão se misturando né que a partir do digital eles vão misturar as imagens físicas mentais né são prolongamento e estão se misturando desde a pré-história na taula daí também você fala ah mas como as fotografias analisadas em um passado não tão distante por Benjamin as imagens digitais estão aí cumprindo seu papel de representatividade de alguma coisa sem serem elas mesmas né a representação nunca é a coisa né daí eu lembrei do isto não é o cachimbo do Magritte né isso aqui não é o cachimbo isso aqui é uma pintura tal né e todo signo também não é o próprio signo o objeto ele é um aspecto para representar ele tal né ah ah também né página 140 aparece um pouco isso daí né mesmo momento histórico que o mundo virtual tem um peso cada vez mais significativo no mundo real né então essa oposição do conceito de virtual e real tal né aparece na escrita tal ah essa coisa já mantive tal né e então você fala assim na parte 145 aportando dois tipos de matéria a elemental da fisicalidade e a digital que é virtual daí vem aquele conceito de virtual que é a imagem digital eu estou vendo uma imagem digital aqui na minha frente né ela é virtual se for pelo conceito eu falo não se é virtual você está em potencial se essa imagem que eu estou vendo ela está atualizada é a imagem virtual atualizada né ela é real ela é física eu estou vendo aqui e tal e mesmo no contexto digital essa questão do olfato o paladar e tal é uma coisa que eu tenho pesquisado ela está se desenvolvendo muito né essa tela touch screen ela tem sensibilidade já né tem nariz eletrônico tem língua eletrônica ainda não tem uma gramática uma sintaxe mas talvez venha a ter né como a gente criou com a linguagem visual e sonora talvez está começando a aparecer aí né não é uma linguagem ainda mas já tem dispositivos que tratam do tato do olfato e do paladar da indústria alimentícia tal né pesquisa aí tem um monte de coisa nesse sentido também está acabando agora é eu fiquei pensando você fala assim 145 contudo ele Lopes né reconhece que há uma na contemporaneidade contemporaneidade da desconstrução do rito da visitação aos museus virtuais eu falei mas será que ele está falando isso baseado só na percepção dele ou tem alguma estatística alguma coisa né porque é sempre perigoso quando a gente fala do público falando assim o que lá mas no fundo a gente está falando em nome da gente mesmo do que a gente acha né se não é baseado em alguma estatística em alguma enquete em alguma coisa é difícil a gente afirmar essas coisas tal né não sei se ele está falando isso baseado em alguma pesquisa tal essa desconstrução em que está diminuindo né sei lá daí no final nas considerações sinais você coloca assim pesquisa pesquisar as influências da arte na tecnologia e vice-versa é uma responsabilidade dos cientistas e artistas nós temos não fosse essas pesquisas pouco se saberia dentro das academias do que tem sido feito na arte tec né acho que essa pesquisa você fala a tua pesquisa algumas outras né se não fosse isso dentro da academia pouco se saberia disso daí eu acho que é essas pesquisas que você está mencionando tal né mas a pelo menos aqui no Brasil questão da arte e tecnologia ela começa dentro da academia ela começa nos cursos de pós-graduação uma geração né dos anos 80 aí que o Matu que também participou vivenciou bastante nasce dentro da academia o pessoal fazendo pós-graduação tal né e hoje a gente tem mais de 30 grupos de pesquisa dentro da academia nessa área de arte e tecnologia né e o que mais produz é dissertação tese artigo dentro disso aí então acho que quem não sabe é a sociedade o mercado de artes os museus mas a academia é a que mais produz ainda né sobre isso daí então imagine 30 grupos de pesquisas com um monte de orientando um monte de eventos tal quantidade de material que estão né eu até estou organizando esse fórum de grupos de pesquisa que eu quero divulgar mais porque o pessoal não conhece né divulgar tanto aqui no Brasil quanto no exterior tal é muita gente sabe de norte a sul tem esses grupos e daí você fala na página 176 né sobre a sustentabilidade tal né que a obra de arte material não costuma ser sustentável eu não sei se esse sustentável você está falando em relação a manutenção restauro ou em relação a sustentabilidade né você fala que a obra de arte material não costuma ser sustentável né porque mesmo a digital não sei se é sustentável nos dois sentidos tanto da sustentabilidade quanto da manutenção também né mas era isso são mais reflexões né pra gente conversar você pensar né talvez algumas coisas você possa mudar né igual a gente indicou tal naquela coisa das palavras-chave também né aquelas coisas assim mas outras acho que não tem problema né na CV era mais pra gente discutir pensar você poderia fazer alguns comentários sabe do que eu falei do que você achar mais relevante aí deixa eu falar professor mas obrigado pela explanação assim eu notei grande parte do que você falou e eu acho que é válido rever essas questões esses termos né que precisam aparecer ali na introdução também o título pode aparecer de maneira mais expressiva no resumo esses momentos né que não dá pra talvez identificar de maneira muito clara os três tipos porque quando eu escrevi a minha ideia é aquilo que tinha comentado né quando a gente tá falando sobre o assunto fica mais claro e aí quando se lê aí não não é como se eu pudesse estar lá pra explicar um pouco não é o que eu quero dizer mas pra mim foi assim eu eu concordei com esses três modelos iniciais de museu que a Rosaria traz né em 2005 e é como se eles fossem a base então assim eles são o principal e aí dessa base aí eu aumento essa perspectiva pra essas demais tipologias como se fossem tipologias específicas então eu tenho as tipologias gerais que são essas três que são a base e depois eu parto pras tipologias específicas e foi assim que eu acabei pensando na hora que eu criei essas tipologias mas eu concordo que de repente ficou faltando quadros né pra fazer essas ligações pra deixar mais sistematizada a forma como eu enxergo essas tipologias e depois né quadros nas análises dos museus virtualizados então deixei aqui anotada a sugestão eu concordo também que assim nós afinal de contas somos matéria e os objetos são matéria e tudo é matéria então o que está acontecendo aqui ou o que se passa nas transmissões não são imagens mentais e portanto se não são mentais são materiais porque aí eu acho que só existe mesmo essa dualidade né e aí eu inclusive enquanto eu pesquisava ou até mesmo quando eu conversava sobre minha pesquisa com outras pessoas eu também queria deixar muito claro que o virtual é real não é que ele é irreal né o que a gente está fazendo agora é real afinal de contas a gente está se encontrando realmente e virtualmente ao vivo e tudo isso está num plano factível realista né então eu acho que o interessante que trouxe do de como o termo virtual ele foi idealizado pelo Pierre Levy lá em 1997 ainda era algo inicial né ainda era experimental compreender o que que era aquilo e aí de repente a gente precisa né de uma reflexão atualizada pra pensar o virtual tá o virtual entendido dessa forma lá em 1997 né a ideia da árvore está inserida na semente então ela está virtualizada na semente isso era uma ideia lá de 1997 mas hoje como que é isso né então eu concordo que que vai uma pesquisa mais a fundo nessa ideia de identificar o que é o virtual na atualidade as outras colocações que o senhor fez eu anotei aqui também então eu eu acho assim o pensamento é virtual é interessante o que o Milton falou mas o virtual conforme é discutido aqui nesse trabalho é um virtual que passa pelo coletivo pela disseminação então eu acho que é por isso que ele também adquire essa característica de real ele é coletivado coletivizado então eu acho que isso é uma coisa interessante de ser pensada verdade o virtual é o coletivo o disseminado o coletivizado o apropriado pelo social e é isso que essa tecnologia permite a grande escala do museu do museu do museu virtual obrigado professor eu que agradeço obrigado então agora vocês querem fazer um pequeno intervalo um minutinho um minutinho é eu só quero fazer um tudo bem professores um minuto no momento virtual vamos fazer uma pausa para ir buscar algumas águas tônicas então a gente volta daqui a pouco tá bom eu só preciso sair cinco e meia que eu tenho aula depois a gente trouxe uns lanchinhos aí o professor Matuque isso não é justo você vai falar de lanche nós aqui não dá certo tá bem eu só preciso sair eu só preciso sair Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto